Por que não se apresentam, um de cada vez? Tô pronto, sou Naruto Uzumaki Gosto de Lame instantâneo E gosto tanto de Lame que o Iruka-sensei me leva ao restaurante de macarrão e tiraco Mas odeio os 3 minutos que tenho que esperar pra poder comer O meu passatempo é comer diferentes tipos de Lame E o meu sonho pro futuro É me tornando maior rocaque Aí toda alguém não vai me desprezar mais E vai começar a me tratar como alguém, alguém importante Chegamos pra quebrar padrões É muito mais do que voz e refrões Mediante a tantas discussões, corações Se deixando levar por meras ilusões passadas Sei que meus demônios me perseguem Hoje nada me aterroriza Por que nós tamo longe da fronteira, porra Puta não corta minha brisa, tu Sabe que essa é minha vida e tu sabe que é vida Que eu vou levar a inspiração no Terking I have a dream And today eu vou realizar Fique rico ou morra tentando Esse é o meu plano, neda é impossível Vou mudando minha própria jornada O topo pra mim é um lugar incabível Não me desfaço do meu sonho Não importa a grana que pague Meu rosto vai estar estampado na montanha dos Hokage É um preço se pagar No time puto no bolso E a vida me ensina a blefar Correr atrás não é dádiva, obrigação Em consequência vem com os anos acumulando evolução Minha pra Ana, pra eu topá-la E quem deu o braço a torcer hoje dá a cara a tapa Vai, correndo atrás do patrocínio Vocês vivem de patrocínio Depois que eu roubar os seus lugares Pode chamar de latrocínio Veio do nada e de repente se tornou mais influente Que a porra dos presidentes Foda-se quem tenta me parar Vou fazer o nome LDF entrar na sua mente, porra Vocês são brabo, né? Cês tão na torre de Babel Não se preocuparam, né? Com a queda desse forço O céu tão preparado, tão A vida atrás nós também leva É complicado, yeah Cabeça alto, os pés na terra Vida é mais foda e eu quero que se foda E quem tenta vir me foda e que morre E tu com tuas rimas tão semelhantes as minhas Até quem tá de longe consegue associar o que fizeram com meu mano Fá, biologia predatória Se torna cópia da cópia que copia a própria escola Foi falho em querer ensinar matéria Pra quem tá em cima da média vai dar aula nessa escola Revoltado igual Kurt Cobain Tu se garante na responsa do que faz E se eu te mato, né? K12 é mais além Em dozeninha do meu rap eu mostro como se faz Tão sempre fazendo os mesmos sonhos Eu sei que são por arrepetição Sem discussão, respeito da função Querendo voltar no tempo Acho que não é um assunto já comentado Há muito tempo, né? Por falta de conhecimento É que eu espero o momento pra fazer tudo mudar E vem de dentro é o calor que me faz transpirar E firme esse cimento e que faz concretizar O movimento que faz todas essas budas dançar O sentimento que faz o olho da criança brilhar Arrependimento por um dia Não queria mais voltar Atrás Correndo atrás do patrocínio Vocês vivem de pai, trocínio Depois que eu roubar os seus lugares Podem chamar de latrocínio Veio do nada e de repente Se tornou mais influente que a porra dos presidentes Foda-se quem tenta me parar Vou fazer o nome LDRF entrar na sua mente E depois que eu vou fazer o nome LDRF entrar na sua mente Obrigado.